Boa tarde, amigos. Hoje, nós não vamos trazer o presidente Jair Bolsonaro, mas vamos trazer dois Bolsonaros, que é o deputado federal que fez a campanha Vote Duas Vezes em Bolsonaro, não é, Luciano Bivar? Bolsonaro duas vezes. Vamos começar sabendo um pouquinho de você, de futebol, a gente já sabe que você é rubro-negro, o mais vitorioso presidente da história do esporte, ganhou não sei quantos campeonatos. E o livro? Você que é escritor. O livro, bom, eu estou escrevendo um novo livro agora, está praticamente concluído, meu agente literário está muito entusiasmado, estamos vendo qual... Tem duas editoras famosas aí que estão interessadas no original e eu espero até o final do ano a gente definir isso aí. Você já tem dois livros? Cinco livros. Cinco? Cinco livros. E teve um que passou, não sei quantas semanas, em terceiro lugar no ranking da Veja, não foi? É, foi, Intuição. Intuição. É, esse livro, ele foi até os direitos autorais dele também para a língua inglesa, foram comprados pela Amazon e USA tem versão em inglesa, você consegue na internet e a versão em português, naturalmente. Mas o que realmente fez muito sucesso foi sobre Cuba, não é? É, Cuba na época fez muito sucesso, não é? Porque era uma época que todo mundo falava bem de Cuba, não é? Aí eu naquela época já dizia que Cuba era um embuste, não é? Vivia de subsídios, está certo? Da União Soviética. Com a vinda de Gorbachev, que cortou aquele subsídio, aí viu que realmente aquela ditadura comunista cubana, não tinha nada, quer dizer, eles injetavam 10 milhões de dólares naquela época, praticamente por dia em cima de Cuba, está certo? Mas aí não funcionou e está aí hoje. A principal rubrica de Cuba, por incrível que pareça hoje, é o turismo, coisas que eles não queriam, mas eles abriram tanto, porque senão não tinha como entrar divisas. Mas ultimamente estava sendo subsidiada pelo governo do Brasil, com os mais médicos, não é? É, é verdade. O governo do Brasil fazia tudo, mandava dinheiro para lá, esse porto de Ariel que fizeram lá, não é? Então, tudo isso era incrível, não é, João? Porque o dinheiro é uma evasão de divisas, não é? Se você faz alguma obra aqui, por mais que ela seja tecnicamente não recomendável, ou eticamente reprovável, mas o dinheiro está aqui dentro. Mas você pegar o dinheiro aqui para fazer um metrô lá em Caracas, para fazer um autoestrada lá na África, para fazer um porto lá em Cuba, é você pegar o nosso dinheiro, o dinheiro dos meus impostos, dos nossos impostos, colocar para fora do Brasil e que nunca mais retornarão. Ô, Luciano, há muitos anos você defende a tese do imposto único, que agora voltaram a falar, por que imposto único? É verdade. Inclusive, quem participa da Comissão de Economia é Marcos Sintra, que junto com ele nós fizemos o IUF, que é Imposto Único Federal. Foi um projeto, inclusive, eu presido, criei uma comissão parlamentar em defesa do Imposto Único, lá na Câmara Federal. Com minha ausência agora, essa questão de política, estou voltando agora para assumir meu mandato, para reassumir e vou também reassumir a Comissão em Defesa do Imposto Único. E é uma conversa que eu tenho tido com o Marcos Sintra e também com o Paulo Guedes. E que nesse desenho do projeto vai ter alguma coisa de a gente sintetizar os impostos, João, para que a gente simplifique, cobrando como se fosse um imposto federal agrupado e diminuir muita burocracia pela forma que vai se arrecadar. Luciano, você é da família tão rubro-negra que sua mãe tem um bucho na sede do esporte, não é? É verdade, é verdade. Fizeram essa homenagem, sensibilizou tudo a família Bivar, entendeu? E minha mãe foi uma devota do clube, fez ali, no momento da construção da sede, ela era praticamente quem fez a jardinagem ali, não tinha bulemar que naquela época, não tinha outros grandes paisagistas, e ela que botava as flores e tal. Então, já dentro da barriga dela você era rubro-negro, não é? Já, já nasci rubro-negro. É uma tradição de toda a família, não é? É, meu pai veio de Minas Gerais, embora ele não é mineiro. Ele era fiscal de consumo, veio para Pernambuco, e eu e minha mãe grávida, praticamente de oito meses de mim. Eu nasci em Recife, sou pernambucano, mas fui fabricado em Belo Horizonte. Agora, voltando aqui para a política, como foi sua aproximação com o presidente Jair Bolsonaro? Era uma coisa bem interessante, João, porque é o seguinte, quando terminou a eleição, a última, eu falei para Sérgio, meu filho, olha, Sérgio, não adianta mais fazer política na base de fisiologismo, a gente não tem poder, não tem dinheiro, não tem como, então o ideal social liberal não vai prosperar, a gente tem que fazer uma coisa nova. Aí eu criei o Livres, Sérgio me ajudou muito, aí montamos o Livres, aí trouxemos uma opção de rapazes interessados, com gente até com PHD fora e tal, e esse pessoal do Livres, mais 12 deputados já vinham para o partido, e a gente ia ultrapassar a cláusula de barreira. Quando a gente está naquele processo, aí eu recebo um telefonema do Bolsonaro, através do Franciscini, que queria falar comigo. E isso em setembro do ano passado, eu estava no meu gabinete, aí foi uma reunião no gabinete do Franciscini, aí estava lá o Bolsonaro com os filhos, com o Bebiano, com toda a equipe dele. Aí eu argumentei, eu disse, olha, está tão bom, para resumir aqui, para o teu programa não ficar monótono, eu disse, olha, está tão bom, Jair, que eu quero que você ganhe a eleição, que eu prefiro que você procure outro partido, porque o meu partido não tem dinheiro, o meu partido não tem tempo de televisão, não tem nenhuma densidade, grandes densidades. Aí ele disse, não, eu não preciso de dinheiro. Eu digo, em televisão. Ele me mostrou um celular, não, com isso aqui. Eu disse, pô, é um sonhador. Entendeu? Assim, assim, mas olha, mas olha, de toda sorte, você especula mais para ver se você arranja outro partido, e qualquer coisa, eu estou com você. Quando eu saí do gabinete dele, ele virou-se para mim e fez, Luciano, me diga uma coisa, o PSL pode ser meu paraquedas? Eu digo, pode. Eu acho que era a palavra-chave que ele queria. Eu fui almoçar com o meu vice-presidente, que é o Antônio de Rueda, num restaurante. Mal terminou o almoço, o telefone tocou. O senhor Bolsonaro não quer saber de especular nada, não. Quer ir para o PSL? Vim para cá para continuar a reunião e tal. Aí, eu não pude voltar, mas o Rueda voltou, aí ele conversou e tal. Eu disse, olha, não tem problema, eu conheço o Luciano desde 1998, é o partido que é um partido liberal, essa coisa toda e tal. Eu disse, olha, tem outro problema. Eu estou conversando com o pessoal do Livres, desses deputados, e marquei dia 3 de janeiro para eles virem para o partido. Eu queria que você me desse um tempo para eu não falar antes. 3 de janeiro era, isso era já final de setembro, outubro. Mas é muito tempo, Luciano. Eu disse, olha, dia 3 de janeiro à noite, ele ligou para mim. Como é? Fechou. Os caras tinham vindo aqui, o Daniel Coelho, esse menino Kitangui, o Pedro Cunha Lima e tal, mas eles não fecharam. Foi uma reunião aqui em Recife. E uma data muito ruim, 3 de janeiro, logo depois do Réveillon. Não, Luciano, vamos pensar, depois o Alckmin vai boicotar a gente. Aí eu fiquei preocupado, aquele intuitivo do meu livro, sabe, João? Alguma coisa orgânica, dizendo, rapaz, eu não vou para lugar nenhum com essa turma. Quando de noite ele liga para mim, pronto, aí, disse, olha, estamos certos, eu vou aí conversar com você. Ele disse, não, eu vou aí. Eu disse, não, eu vou aí toda hora. Daqui uma hora, ele ligou novamente. disse, ó, conseguimos bilhete, que ele só anda em voo de linha. Aí veio para Recife, entendeu? Ele, com o pessoal dele todo e tal, nós assinamos um documento, né, de convergência de pensamentos liberais, né, de respeito à propriedade privada, essa coisa toda, respeito às instituições democráticas do país, economia de mercado livre, tudo o que eu, como sonhador, defendia há 20 anos, né, João? num partido pequeno, mas nunca era ouvido, assim, bom, agora, que bom. Foi no seu gabinete isso? Isso foi no meu gabinete. Quer dizer, foi decidido. Aqui em Recife, isso. A ida dele para o PSL é aqui no Recife? Aqui no Recife. Aí assinamos um documento e distribuímos o documento para o Brasil inteiro. E ele se comprometendo, no dia 1º de março, que quando abria a janela, ele migrar para o PSL. Aquele documento foi. Ele era de que partido? Ele era do PSC. Do PSC. É. E daí? Aí, 1º de março, a gente fez a solenidade, lá em Brasília, né, a filiação dele e a filiação também de todos, do Marcelo também, Marcelo Alves, que hoje é ministro do turismo também, todos se filiaram naquele dia. E foi uma festa muito bonita, tal. E dali para diante, saímos com a campanha, entendeu? E cada vez ele subindo mais na pesquisa, tal. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Luciano Bivar. Vamos continuar conversando com o deputado Luciano Bivar, que é o presidente nacional do PSL. Luciano, você, para usar uma palavra da moda, é multimídia. Já teve empresa de aviação, trabalha com seguro, agora tem um café, né? E você prestigiou também o Bombain, você lembra? Eu também o Bombain, né? O que eu vou, foi. Mas o café foi Sérgio, meu filho, que nós compramos aquele prédio ali antigo, aí ele fez aquele café para a gente tomar, assim, fazer um lanche ali no Recife antigo, que é tão raro de uma comida de panela, essa coisa toda, né? E está lá funcionando. Mas, aliás, aquele prédio bonito, você também tem um empresarial bonito lá em Boa Viagem, o Recife. É, 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 é verdade. E também tem uma curiosidade sobre o deputado, que ele, de vez em quando, troca a casa e mora na lancha, né? Que história é essa da lancha? Não, não, a lancha, eu gosto muito de barco, né? Eu sempre fui criado na praia, meu pai ia de novembro para Piedade, numa época que não tinha quase nada, não tinha nem energia, imagina, João, como eu sou velho, entendeu? Do lado onde a gente morava. E eu aprendi a gingar, que é coisa que só os nativos fazem na jangada, tal, eu sabia fazer isso, tal. Então, sempre fui me dado a marra. E agora, com... tem um barco, né? E nesse barco, eu gosto... No barco tem meus remédios, minha raqueta de tênis, quando eu vou para Toquinho, aí eu levo o barco, aí eu já levo tudo, não preciso estar arrumando mala, tal. Aí, praticamente, moro no barco no final de semana. Agora, voltando para a Câmara dos Deputados, sua candidatura a presidente. Olha, João, ainda ontem falei com o Jair por telefone, está certo? E ele disse, olha, Luciano, a gente precisa ter um grupamento maior. O Jair é um cara muito interessante e muito humilde. você não acha que para a gente... E até eu falo um negócio assim, que eu não vou dizer que estou fazendo em confidência, mas ele disse, não parece uma coisa meio autoritária, a gente chegar no governo, já querer a Câmara, tal? E eu digo, não, eu entendo. Aí, na intimidade, eu chamo ele de Jair, está certo? Eu digo, não, está certo, não tenho dúvida, Jair, tal. Mas, é isso aí. Eu só pedia que você controlasse a bancada, porque todo mundo fica realmente em cima. Não, o que a gente quer é natural que todos queiram, entendeu? Eu tenho um grande amigo, que é o Major Olímpio, que é deputado federal, hoje senador, teve nove milhões de votos. E o Olímpio não abre mão que o PSL tem que ter, o candidato da Câmara também tem... E eu tenho que ponderar. A Joyce também... Então, tem muitos deputados que querem que a gente... Mas, vamos ver. Até janeiro, a gente decide se a gente vai lançar um candidato ou não. Uma das características de Jair Bolsonaro, que você aqui, prioridade, tem, que ele é um gozador, ele gosta de brincar, de soltar piada. Gosta, gosta. Mas, ele, outro dia, está dizendo, eu sou o único que não posso soltar piada no Brasil, porque toda piada que eu solto, o pessoal leva a sério. É, mas ele é uma pessoa de trato fácil, 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 fácil. É aquela cultura carioquista. Isso você não pode tirar. Agora, uma coisa que está preocupando é de que Jair Bolsonaro só perdeu nos estados do Nordeste. E você é um interlocutor importantíssimo. Como será o tratamento de Jair Bolsonaro com o Nordeste? Olha, João, primeiro, eu não sei se você é um interlocutor importantíssimo. Mas esse é o pernambucano ligado a ele. É, isso é verdade. Mas, qual é a intenção dele? A intenção dele é delegar aos ministérios total responsabilidade e competência. Ele não quer que um guardazinho ali na esquina faça uma besteira e ele vai reclamar Sérgio Moro. Sérgio, aquele guardazinho fez aquela arbitrariedade. Aí, Sérgio vai tirar um papelzinho da gaveta e vai mostrar. Olha, presidente, esse guardazinho foi você que mandou botar ele lá. Não, eu não boto ninguém. Você que bota todo mundo. Essa que vai ser a linha dele. Olha, a inflação está lá em cima. Combustível subiu, seu Paulo Guedes. Ah, mas o Petrobras foi você que indicou. Ele disse, não. Foi você que indicou o presidente do Ministério de Ciência e Tecnologia. Foi você que indicou. Então, ele vai delegar muito. Então, a parte de presidência, eu vou ter o relacionamento dele, de respeito, de amigo, tudo. Mas relacionamento assim tem que ser realmente com o primeiro escalão dele. E esse primeiro escalão, eu não tenho essa permeabilidade, está certo? Que todos imaginam que eu possa ter. Eu espero que reconheçam, está certo? O trabalho e também minha posição como presidente, do presidente, que ele é filiado do meu partido, está certo? Então, eu acho que tem alguma coisa. Então, o que a bancada de Pernambuco quiser, vai dispor de mim, para eu, como se fosse do partido aqui, do governador, para a gente defender as coisas do Estado. Olha, não venha me dizer que não, porque eu estou sabendo de fonte segura. O que tem de deputado ali procurando para ir para o PSL é uma festa, não é? Tem, tem, tem. Tem muito deputado. Principalmente aqueles que não atingiram a cláusula de barreira, não é? A esses todos e tal. Mas, eu fico meio constrangido, não é? Porque é uma espécie de cooptação. Tem um presidente de um partido, um amigo meu, por exemplo, vou dizer, o PRP, não é? O Orvasco é o presidente. E ele disse, poxa, Luciano, a Bia Kis quer vir agora para o PSL, já se diz que vem para o PSL. Eu estou dando a ela a presidência do diretório lá do Distrito Federal. E ele, chateado comigo, eu digo, rapaz, olha, é a Bia, agora você não vai perder os espaços do seu partido, o Orvasco. Isso é o que eu posso te falar. Então, há esse sentimento. E eu fico muito chateado dessa migração. Agora, um deputado, que a lei que tem o desempenho eleitoral, proíbe de que o deputado, o partido que não atingiu aquilo, cheio, não tem relatoria, não participa de comissões, não tem fundo TV, não tem fundo partidário. Puxa, o deputado e a lei prevê que nesses deputados eleitos eles podem migrar sem ferir a cláusula de fidelidade partidária. Aí estão lhe procurando. E aí estão lhe procurando. E você estudando caso a caso, né? É, caso a caso. Você já falou que uma das suas ações como deputado federal é essa coisa da comissão do imposto único. Quais são os outros setores que você pretende atuar na Câmara dos Deputados? Aí você já está lá um bocadiano, né? É. Não, eu acho que agora vai ter alguns projetos de lei que eu tinha, João, que eu não tinha nenhuma chance de pautar, né? Agora eu acho que o PSL vai ter mais força para pautar alguns projetos de lei, né? Vou dizer uma coisa pública assim, para a televisão não tem que ter coisas mais populares. Vou dizer uma. Essas mudas de trânsito, isso é um absurdo você meter um pardal a cada esquina, né? Você multar sem o devido da rubrica do motorista, entendeu? Então tem um projeto para acabar com isso, você só pode ser multado se você der o de acordo. Não fica muito mais fácil você ter uma motocicleta no começo ali do Kaiser Mariano e outra no final, chega para sair em alta velocidade, vai atrás dele. Agora você vai ficar escondido ali com um pardal para multar? Quer dizer, tem determinados projetos de lei que não vingavam. Por exemplo, a ocupação do terreno de marinha é um imposto medieval, também está lá, entendeu? Que a gente precisa ver. Outra coisa, bloqueio em contas eletrônicas do juiz de primeira instância. Tem um problema lá, o cara, o juiz chega lá, o advogado chega lá, o juiz lá no Acre, olha, bloqueia aqui a conta do João Alberto Sobral. o juiz dá a liminar que quando você vê vai no banco que a sua conta está bloqueada. Você não deve direito nem de falar. Então, tem vários projetos meus que já dão entrada que quando eu voltar agora, eu vou correr atrás disso e vou exigir dentro daquilo que eu posso que essas coisas sejam pautadas. Então, esse é o sentimento. Além de que, eu acho que defender as coisas do meu Estado. Fui eleito pelo Estado de Pernambuco para defender os pernambucanos. E é isso que eu pretendo fazer. E você também, como empresário, pode fazer as ações porque empresário no Brasil sofre, não é? Sofre, sofre. Sofre como? Mas eu acho que a reforma tributária, está certo? O Marcos Sintra está lá na Comissão de Economia. Talvez o Marcos Sintra seja até um dos secretários gerais da parte de Previdência de Emprego, entendeu? E da Receita Federal, Marcos Sintra, talvez seja até um furo aqui, não sei, talvez eu esteja falando besteira, mas o Marcos Sintra talvez seja esse homem que é um cara muito ligado a nós e saber como é esse tipo de arrecadação e de simplificação tributária. Então, se isso ocorrer, João, vai ser muito bom, muito bom. É tudo que eu briguei a minha vida inteira. A primeira vez que eu fui deputado federal, eu botei apenas um outdoor. Menos impostos, mais emprego. Está certo? O governo de Pernambuco faz agora mais impostos, aí vai ter menos emprego. Quer dizer, é uma questão de visão ideológica e que já está vencido isso. E a outra coisa que eu tenho brigado muito, que eu estou querendo muito, isso aqui até já falei com o presidente eleito, de que é a fundação que está por debaixo do partido, que ela vai ter muitos recursos e eu vou aproveitar essa fundação, já convidei novamente o professor Marcos Sientra, a Joyce, a Janaína Pascal para lecionar no Brasil inteiro, disseminar, está certo? O sentimento liberal, o liberalismo. Porque o PSL, qual é o meu sonho, João? É ele viver pós-Bolsonaro. Eu não quero que ele seja o partido como foi o partido do colo, o PRP. com o término do líder, morreu o partido. Não. Eu quero que esse partido tenha alma, tenha substância, tenha ideal e tenha sentimentos de que essa juventude possa brigar por um ideal, por uma programática, por uma ideologia que é o liberalismo. Esse liberalismo é que vai ser o meu grande desafio. Mesmo, mesmo. Tanto é que qualquer outra coisa dentro do organismo do governo, eu prefiro estar mais ligado à fundação. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado Luciano Bivar. Vamos continuar conversando com o deputado Luciano Bivar. Luciano, o seu filho me disse que você tem um coração com uma casca grossa. mas para amanhã você vai tomar rivotril que o esporte tem que ganhar e tem que apelar para não sei quantos resultados. Rapaz, ele está mal informado. Não sabe como o meu coração tem casca mole. Tu acredita, João? Nunca aconteceu. Mas, ultimamente, o esporte fez o gol, agora o gol estava 2 a 0 para a Chapecoense. Fez 2 a 1. Eu saí. Nunca aconteceu isso na minha história de não ver o jogo. Eu digo, Luciano, eu não consigo ver o jogo, não. Me diz depois o resultado. Então, estou muito mole. Já não tenho a menor condição mais de presidir o clube, senão eu vou morrer na arquibancada. Mas está esperançoso para amanhã? Eu estou esperançoso que a gente ganhe do Santos. Agora, como você depende de outros resultados, então, a posição fica mais difícil. Mas, como rubro negro, como, vamos torcer. Embora eu ache o time muito sem força, a gente não teve sorte nas contratações. Mas, vamos ver. Se Deus quiser, vamos tomar um porre muito grande do domingo à noite. Luciano, vamos voltar para o cenário nacional. Qual é a sua opinião da preocupação de Jair Bolsonaro com 12 milhões e meio de desempregados no Brasil? É muito grande. É muito grande. e isso aí é uma coisa que precisa, por exemplo, os juros que o Brasil paga, está certo? Com relação às suas responsabilidades fiscais, esses CDBs, essas coisas todas, é enorme. Quer dizer, o déficit está em 149 bilhões. No momento que o Ministério da Economia começa a livrar-se desse juros primários, vai sobrar um dinheiro muito grande para você investir. Porque é muito bom você, educação, saúde, transporte, mas se você não tiver uma economia saudável para ter dinheiro, não adianta. Verdade. Está certo? Então, eu acho que o cerne da coisa é a economia. Precisa ter dinheiro e ele pegar esse dinheiro e aplicar bem. Não é pegar esse dinheiro e botar para fazer metrô lá em Caracas, não. É botar aqui dentro. Gerar riquezas. Então, é isso que eu pretendo. Então, esses 12 milhões, a flexibilização das leis trabalhistas também é outra coisa, porque o custo do Brasil é muito grande. Está aí a China, está certo? A economia cresce estrondosamente, agora está certo. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas o custo chinês lá para a produção é mínimo. Agora, Luciano, você que já está há muitos anos como empresário e como político, você esperava que aparecesse tanto ladrão e roubasse tantos bilhões do Brasil? Olha, João, se na minha casa eu não impor a ética, eu começar a roubar, chegar em casa com... chegar, meu filho, eu fui lá no supermercado, não estava vendo eu ter esse quilo de carne para ter na bolsa entrar, meu filho vai roubar também. Se o meu presidente está roubando, todo mundo está sabendo, porque os diretores da Petrobras, o Roberto, não sei o quê, tomavam um cafezinho com outros presidentes de partidos, olha, mandei isso para Lula, mandei isso para o PT, ah, eu também quero. aí ele ligava, presidente, porra, estou sofrendo aqui uma certa pressão do partido tal, aí Lula, rapaz, mas eles estão dizendo que tem que dar, aí ele fica acarralado porque ele tinha parte dele, eu estou sendo bem, bem simplório, então, todo mundo roubava, porque não tinha dono da casa, o dono da casa era o mau ladrão. Ô, Luciano, você é ligado ao número 17, né? É o número do seu partido, o seu número foi 17, 17 e você teve 117 mil votos, né? É verdade. Esse número é, se jogar no bicho, você vai jogar no 17, né? É o número cabalístico para mim. Olha, nós queremos agradecer, dar os parabéns a ele por esse trabalho e ele com certeza vai ajudar muito o Pernambuco junto a Jair Bolsonaro e nós, no programa hoje, trouxemos dois Jair Bolsonaro, mas quando o presidente vem aqui, se esse comprometo e trazer um Bolsonaro para cá para a gente conversar com ele. Com certeza, com certeza. Um forte abraço até o próximo sábado, se Deus quiser, aqui na TV Tribuna, canal 4. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.